Ai, venham ver qual o meu beijo, porque o meu menor do sério é viver, num alentejo tão lindo. Dizem que o alentejo vai, pela força do calor, poderá banhar e veria. Vai de poderinha em brilhinha, porque o sol vem na tardinha, que morro-te sem feira. Ai, venham ver qual o alentejo, todo o dia azul de branco. Ai, venham ver qual o meu beijo, porque o meu menor do sério é viver, num alentejo que eu canto. Ai, venham ver qual o meu beijo, todo o coberto de trigo. Ai, venham ver qual o meu beijo, porque o meu maior do sério é viver, no alentejo tão lindo. Dizem que o alentejo vai, a noitinha a luz da lua, fazer amor ao ar. Hora que o meu beijo, que o meu beijo, que o meu beijo é viver, como a vida azul de trigo. Ai, venham ver qual o meu beijo, Todo caiado de branco Ai, venham ver como eu vejo Porque o meu maior desejo é viver No alentejo que eu canto Ai, venham ver como eu vejo Todo caiado de branco Ai, venham ver como eu vejo Porque o meu maior desejo é viver No alentejo que eu canto